A Prefeitura de Grajaú, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, convida todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, dos bairros Extrema, Parque Grajaú e Frei Alberto Beretta, para uma reunião nesta terça-feira, dia vinte e três de outubro, às dezessete e trinta, na Pré-Escola Aurília Barros, localizada no conjunto Frei Alberto Beretta, para tratar dos seguintes assuntos. Bolsa Família, Cadastro Único e programa Acessuas Trabalho. Contamos com a presença de todos. Agradece a coordenação. Prefeitura de Grajaú, Deus proverá.